As novas universidades foram criadas a partir do desmembramento de outras duas instituições que já existem, a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para o presidente Michel Temer, a medida demonstra a prioridade que o governo dá para o ensino superior do país. As duas universidades aqui e outras que também foram criadas estão a revelar também a preocupação com o ensino superior. Ensino superior, que não vai destinar-se apenas aos mais, digamos assim, mais bem aquinhoados pela sorte, pela fortuna, pelo dinheiro, mas também para os mais pobres, para os mais vulneráveis. Com a sanção, as novas universidades vão ser compostas pelos dois campos desmembrados, com a transferência automática dos cursos, alunos matriculados, patrimônio e quadro de pessoal desses campos das universidades originais. A criação de mais duas universidades, ela vem certamente com a estratégia de fortalecimento dessas duas regiões tão importantes. Norte e Nordeste certamente precisam ser olhadas com carinho, especialmente no desenvolvimento, e ter mais duas universidades que apoiem duas regiões fundamentais para o Brasil, como o Delta do Parnaíba e o Agreste Pernambucano, é fundamental. O senhor está dando um grande passo para o desenvolvimento de regiões que precisam de tanto apoio, especialmente no ensino superior. O campus ministro Reis Veloso foi criado há 47 anos em Parnaíba, no Piauí, e oferece atualmente 12 cursos de graduação, como Engenharia da Pesca, Turismo e Medicina, por exemplo. Já o campus de Garanhuns, em Pernambuco, oferta atualmente sete cursos de graduação, como Ciência da Computação, Agronomia e Medicina Veterinária, entre outros. O prazo previsto para completar a implementação dessas novas universidades é de cinco anos.